bom dia portugal bom domingo a todos e o puto acordou agora aí a fazer um treinozinho de evites bora lá espero que gostem bora lá bora 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 sandrinho dá-lhe bora meu puto bora opa faz aquela atchê também sandrinho o homem da tá duro o homem da tá duro tá muito duro muito duro duríssimo bora opa e aí